O meu nome é Bruto A vaquejada no nordeste, no sul, laço ferve no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beijas, mas beijas, sai correndo Bruni Barreto e Marco Brasil Filho, aqui o sistema é bruto mesmo A vaquejada no nordeste, no sul, laço ferve no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Já que você gosta, mulherada, então vem Marco Brasil, filho é firme no boi, nas prima também Meus amigos Bruni Barreto, aqui não tem mulher feia Só tem nota de cem O inocente me tivesse sempre em povo também É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Mamãs 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 Obrigado.